Música Falou rapazada, beleza? Vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo muito diferente né É mais uma vez um command block, vocês gostam pra caramba de command blocks aqui no canal né Então eu resolvi trazer aqui pra vocês um muito legal né Bom, vocês sabem que o Herobrine é o mob mais temido do Minecraft Uma das lendas aí do Minecraft né Que ninguém sabe se é real, se é falso Eu na minha opinião acho que é real né E bom, eu descobri um command block aí galera Que você vai poder se transformar no Herobrine Sim galera, você vai poder se transformar no Herobrine Bom, essa é a pergunta, Wolf, como assim? Bom, vamos lá primeiramente pegar o command block né Bom, primeiramente você vai vir aqui, você vai digitar isso Nossa, não vou digitar isso daqui não Vou digitar barra give arroba p command block ó Decora bem certinho galera como que faz o command block ó Barra give arroba p command underline block beleza Aí você vai ganhar um bloquinho de comando aqui né galerinha Um bloquinho de comando normal tal Pra quem não sabe o bloco de comando É um bloco de comando Então você vai vir aqui e vai copiar o que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês beleza E beleza, aí tá meio que coisado Tá tipo programado já o nosso bloquinho de comando né Aí você vai ver que tem que vir aqui e ligar o nosso bloco de comando Vamos lá, ligou, 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 beleza Ligou, 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 beleza Bom, aí tem tudo aqui ó Aqui desativa o bloco de comando Aqui vai ligar, aqui é mais informações E aqui é quem criou, quem criou foi o... The Red Engineer Bom abraço aí pra você The Red Engineer É pra você jogar ali ó Na versão 1.8 mais Tipo 1.8.6, 1.8.4 Eu tô na 1.8.6, beleza galera Não dá pra você fazer isso na 1.9 Lembrando, beleza Então vamos lá Criei aqui duas vezes pra ativar isso daqui Uma, duas Beleza, tá ativado né Bom, aí o que você tem que fazer Você vai ter que pegar uma Nether Star Nether Star Uma Blaze Road Epa, dropei Uma Blaze Road E também uma Lágrima do Ghast Sim, são esses três itens que você vai ter que pegar Pra formar o seu Herobrine Aí você dropa aqui, dropa aqui, dropa aqui Consegui? Não, eu errei a... Eu errei a lágrima Aí consegui sim Epa, que susto velho Que susto Consegui sim Aí você vai fazer a Herobrine A cabeça do Herobrine Aí que você vem aqui Você vem aqui e coloca no seu corpo E você automaticamente Vira o Herobrine Galera Olha isso, olha isso Ó, já estão vendo o poder do Herobrine né Se você andar e apertar Ctrl Galera Você vai andar super rápido E vai colocar fogo Em todo lugar que você passa Olha isso velho Olha isso Todo lugar que você passa A gente tá colocando fogo Olha isso Todo lugar Meu Deus Deixa eu pegar aquela ilha Porque eu já ferrei essa ilha que eu tava aqui né Beleza né Bom Bom, vamos lá pros poderes do Herobrine Então né Deixa eu parar de apertar Shift Bom Se você Deixa eu pôr um Game Mode 0 aqui Se você ficar olhando diretamente pro chão galera Você vai ver que vai vir quatro cores Tipo, quatro linhas roxas E um monte tipo Formando um X no chão Assim ó Olha aqui Olha aqui Tá formando um X no chão né Aí se você apertar Eita Que que não apertou? Era pra ter coisado Era pra ter coisado Vai Vamos esperar mais um pouco Espera carregar tudo Carrega, 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 carrega Tem que esperar formar um X certinho galera Vai, 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 vai Isso aqui não tá indo Você tem que ficar só olhando pro chão velho Você não pode Acho que tem que ficar assim né Aí, consegui Vocês viram isso? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Ó Fica totalmente pro chão Totalmente Galera Acho que 90 graus 90 graus pro chão Aí você pula Você pula PUL Você pula de novo PUL De novo PUL PUL De novo PUL De novo PUL De novo Você vai ficar Você vai ficar explodindo galera Toda vez que você pular Toda vez que você apertar pra pular Você vai explodir o negócio velho Então é muito da hora velho Nossa É muito da hora Vou fazer de novo pra vocês verem Tudo, tudo Vira, tudo, vira, tudo Eita Vira, tudo, vira, tudo Vira, tudo, vira, tudo Vira, tudo, vira, tudo Tudo COOL PEI 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 Nossa Explode 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 Tá, não explodiu Vocês viram que legal velho E você não toma dano de queda velho Então é muito da hora Galera Vocês viram que legal esse negócio velho Você não toma nenhum dano de queda velho Nossa senhora Muito bom né Você ganha também vários poderes né galera Como você tá vendo ali Você ganha Water Bridge Fire Resistance Resistência Saturação Força E Night Vision Night Vision Bom Vamos testar aqui a nossa water Não sei o que né Bom Deixa eu vir aqui Dar um game mode zero Beleza Pula aqui Aí ó Consigo ver tudo debaixo da água Que louco velho Mano Basicamente você é imortal Tá ligado Você é o Herobrine mano Você virou o Herobrine Você é É tudo Você Você é o Brawl O Brawl é tudo O Brawl é a vida O Brawl O Brawl é a maresia Caraca Que louco Tá ligado Que louco mano Você conseguiu virar O Herobrine Você conseguiu virar O Herobrine Tá ligado É muito da hora É muito da hora Beleza né Bom Se você tá vendo aqui Que eu tô correndo com o Shift Toda hora que eu vou apertar o Shift Aqui pra correr Eu vou mandar um O foguinho no chão Tá ligado Então toda hora que você ficar correndo Eu vou coisar mano Eu coloquei fogo na ilha inteira né Meu Deus do céu Por que eu sou assim Por que eu sou assim Eu não sei Sério Por que eu sou assim Eu não sei Deixa eu ir pra aquela outra ilha As duas eles tinham ali Eu já explodi tudo né As duas que eles tinham ali Eu já arrebentei com tudo né Beleza né Bom Aí temos quatro ovinhos aqui né galera Temos o Scream Como que eu uso Scream Scream Bom galera O grito que eu vi É o mesmo barulho do Herobrine E o que eu tava vendo aqui agora galera Se você for ver os poderes que tem aqui São os mesmos poderes do mod do Herobrine né Então por exemplo Se eu vim aqui com o Scream Fiquei assim ó Esse barulho É o barulho que o Herobrine faz velho Quando ele tá tipo chegando assim ó E isso mano Pro jogador de Minecraft Assusta mano Eu falava pra você Você tá lá minerando Um negócio Só assusta, filhão, nossa senhora Beleza, né, então isso aqui não tem nada de mais É só o grito mesmo, né Beleza, né, bom, passamos aqui Temos o mob corruption O que é o mob corruption, galera? Você vai deixar os mobs do mal, né Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma Uma vaca Cal Beleza, deixa eu chamar a vaca aqui Mob corruption Tá do mal já? Deixa eu ver se é o seu cara, filha Mob corruption Será que só vale com o villager? O villager eu sei, ó Que se você ficar, fazer isso daqui E colocar bem no, ó, foi, foi, vocês viram? Vocês viram, vocês viram? Aí, essa daqui foi Ah, ó Você clicar pra trocar com ele aqui, ó Ele vai gritar e vai jogar fogo no seu pé Nossa, que louco Olha isso, olha isso Tu Tá corrompido Ah, aí vai colocar fogo no seu pé Caraca Que da hora Que da hora Que da hora, né Beleza, bom Passamos aqui, temos a fireball, velho É uma bola de fogo? Nossa senhora Nossa senhora Olha isso, galera Nossa, é uma bola de fogo Que você pode arremessar o coelhinho, mano Eu gosto muito de você Eu sei que a Páscoa é domingo assim, tá ligado? Mas, mano Foi mal Coelhinho Nossa senhora, velho Tadinho do coelhinho Ó, então se você clicar com o botão direito E dá um Socão neles Ele não matou os mobs Nossa Pum Nossa, mano Rebenta, velho Então é só você fazer isso, galera Colocar a bolinha e dar um murro Ele vai explodir tudo, mano E também dá um dano de fogo, né, velho Caraca, meu Meu Deus do céu, velho Que da hora Bom E temos o Confused TP, galera Que sempre me perguntam Wolf, o que é o Confused TP? Sabe aquele TP do Herobrine? Que tipo, ele vem e te assusta e vai embora? Então, vai ser basicamente isso E isso funciona muito bem com os players, galera Sim Isso funciona com os players, velho Bom Eu não tenho nenhum player agora, né Não tenho nenhuma cobaia viva aqui, né Infelizmente Mas, ó Se você vier aqui, ó Colocar bem no pezinho dela aqui, ó Teleportou Teleportou Cadê a vaca? Cadê a vaquinha? Cadê a mimosa? Ô, mimosa Ô, mimosa Ô, mimosa Cadê você? Oi, coelhinho Tudo bem? Eu não consigo teleportar você Ah, tchau Vocês viram que o Enderman Ah, que coelho Vocês viram que o Enderman vem e pega? Olha Olha que legal Calma 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 Aí foi Caraca, que da hora Então você pode fazer isso muito bem com seus amigos, galera Mano, é muito legal Imagina você tá jogando lá com seus amigos um survival Tipo, um 1.8 Mas, você vai começar a trollar ele, mano É muito legal, né Valeu, não Para, é muito da hora, mano Meu Deus do céu, mano Então esse Command Block, mano Tá muito épico Parabéns ao desenvolvedor, mano Sério Parabéns mesmo Você conseguiu colocar todos os poderes do Herobrine Em um único Command Block Ficou sensacional, velho Então, eu vou deixar o Command Block Pra vocês baixarem aí, beleza? E baixarem não Pegarem o comando, né E colocarem no seu Minecraft Que vai ficar muito legal, galera Bom Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou Você já sabe Você deixa o like O que é muito importante pro vídeo E para o canal Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Se você não for inscrito E de me seguir no Twitter No Instagram E no Snapchat Porque é muito importante também, beleza? Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like favorito Como é isso que tem achado E é nóis, galera Bom Já tivemos alguns vídeos no canal hoje Então, confira aí Que estão muito legais os vídeos, beleza? Então, é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E... Fui!